Fala aí pessoal, eu fiz um vídeo aí dos comerciantes fazendo L, depois chorando com o comércio vazio né, quem mandou fazer o L. Como vocês gostaram muito do vídeo, eu achei aqui na internet mais alguns comerciantes se dando mal por fazer o L, bora ver? Gostar aqui num restaurante aqui, sempre solcado de caminhão. Ó, mas o que que deu? Pô, aqui se faz assim né, é aqui, para aqui. Faz um L, faz um coração grandão. Faz um L, faz um L de ladrão. Gente, acabaram de roubar meu carro gente, por favor me ajudem, compartilhem gente. Por favor me ajudem, fui assaltado. Não, você é burro cara, que loucura. A todos os nossos clientes caminhoneiros, a amizade que a gente cria. Agora vão ver mais alguns caminhoneiros, deixando de ser cliente em alguns lugares né. Retirando as suas bandeiras né, que é mais é um ato simbólico. Tá aí rapaz, o grupo Gal, que despede. Vira atrás aí. Boa noite, eu sou o Jamanta, unidade 06 do Altas Horas, passando aqui no Quito, onde eu gostava muito de tomar um café, só para arrancar a bandeira nossa. Beleza, tá aqui o registro, a bandeira, tá comigo aí. Beleza, valeu, abraço. Que coisa absurda. A galera ali ó, ó, tenda do Quito, faz o L, que que deu, ó, 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 tá vazio essa hora. Dá uma usinadinha pra eles. Ó a Tia Maria como é que tá, ali ó. Ah, aí que eu me refiro ali ó. Tá aqui galera, bandeirinha do GSP, não merece ser vista, o estabelecimento do Quito. Beleza? Girei, tô levando, estabelecimento do Quito ali atrás, ó. Faz o L agora. Boa tarde. Eu vou só tirar duas bandeiras nossa aqui, tá? Que loucura, que coisa absurda. Vem. É, mas não é só comerciante que tá se ferrando não, né? Tem muito funcionário, né, muito empregado, que fez o L, chegou na segunda-feira pra trabalhar e já tava com a carteirinha pronta. E onde é que eu achei isso? Achei no Twitter, né? Tudo começou com a ideia dessa mulher aqui, ó. Por favor, me contem histórias sobre como foi chegar no seu trabalho, onde seu chefe bolsou minha. Eu tô vivendo por essas histórias de segunda-feira, me contem aí. Bom, e teve bastante histórias, né, mas nem todas teve final feliz, não. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas. Nas reuniões, sempre me elogiavam. Sempre diziam que era impressionante eu ser tão jovem e fazer meu serviço tão bem. E em pouquíssimo tempo de trabalho. Eu tô muito sem noção. Não sei parar de chorar, porque é surreal saber que eu fui demitida só por causa da minha opinião política. Ah, então quer dizer que o teu patrão não gostou que tu votou no PT? Não, mas tem problema. É só fazer o L. Sabe que essa mulher que deu essa ideia aqui de comentar como foi passar o dia com o chefe bolsominion, ela veio na internet pedir desculpa depois, né? Tá bom, petistas, me desculpem. Eu me equivoquei em falar, mas eles dizem por quê. Vocês querem emprego de vocês e vocês vão ganhar a pecanha, a cerveja, vão ganhar moradia e terra. Vocês estão melhor que a gente. Então pra quem trabalha pra quê? Vamos provocar, faz o L e é problema. Muito engraçado mesmo, né? Mas ela levou um monte de gente a comentar. Olha essa outra aqui, ó. Fui demitida de um emprego de anos pelo motivo de, pasmem, apoiar o Lula. O Brasil é uma piada. Eu não tô achando a graça. Ela não tá achando a graça, mas olha os vídeos aqui do canal. Tá todo mundo rindo, faz a semana inteira aí, ó. Só ela que não viu a graça. Fui demitida e sei que grande culpa, grande parte da culpa é minha. Tô me sentindo uma merda. Ai, meu Deus. Essas pessoas são sem noção, velho. Fui demitida porque votei no Lula. Nossa, a maioria é mulher, né? Mas, nossa, sem comentários. Aqui no canal já tem uma série de vídeos aí sobre o que que tá acontecendo aí, né? Na atualidade, no mundo moderno, né? Vou deixar aí embaixo na descrição pra quem quiser ver aí que... Eu chorei de verdade. Um peso enorme saiu do meu peito. Eu fui demitida do meu emprego por votar no Lula. Mas agora eu não serei mais demitida por pensar diferente. Obrigada, universo. Ué, ela agradeceu por ser demitida. Eu não entendi. Não entendi nada. Ontem fui demitida por... Ó, mais uma mulher, hein? Será que é por causa dos benefícios? É, eu acho que é. Bem embaixo na descrição que eu já falei desse assunto, né? Ontem fui demitida por ter colocado em prática meu direito de voto. De apoio em quem quiser. E isso me fez enxergar que eu estou mesmo do lado correto. Não, ela não falou isso. Bom, galera. Hoje fui demitida por conta de um cenário político. Mais uma mulher, nossa. Que coisa absurda. Faz o L de ladrão. Pelo número de comentário feminino, né? De mulheres, dá pra ver aí que existe uma certa ideologia por trás, né? Coisa do feminino... É... Isso a gente já tá falando aqui no canal. Tem uma playlist completa ali sobre o fim do patriarcado. O fim da sociedade, né? Mas voltando aqui ao assunto político, né? Parece que o Lula foi dessa pra melhor. É o assunto. Eu postei aí no canal agora no vídeo anterior, né? Olha, tá rolando muita informação aí que o Nove Dedos teria partido dessa pra melhor. Se vocês quiserem ver mais comerciante que fizeram o L se dando mal, eu vou deixar aí embaixo na descrição o vídeo anterior que eu fiz. Eu vou deixar no card também, ó. Tá bombando aí, né? Todo mundo deixando like aí. O pessoal gostou pra caramba. Por isso que eu resolvi trazer mais um vídeo aqui. E também dá uma olhada nas outras playlists do canal. Tem o dossiê do Lula. Desde o começo, né? Quando ele faz o pacto com o cão. Quando ele quer acabar com a produção de alimento no Brasil. Tá tudo aqui na playlist do canal. É só dar uma olhadinha, né? E também tem muitos outros assuntos interessantes aqui no canal. Alguns assuntos até complicados. Então cuidado aí, né? Quando visitar as playlists do canal. Porque tem assunto ali que o pessoal que assiste só a Globo não gosta não, né? Então cuidado pra não levar um susto aí com os conteúdos do canal. Mas tem uma outra playlist muito interessante que é o Criador Fala, né? Uma playlist ali que deixa claro que Deus tá presente aí no dia a dia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no card aí pra quem quiser acompanhar. É só clicar e continuar maratonando o canal, tá? E também no vídeo anterior, né? A gente mostrou um monte de evidências que parece que o Lula foi mesmo dessa pra melhor, né? A Glaze Hoffman chorando ali, não consegue se segurar, né? Ou a imprensa chamando o Alckmin de presidente. Dá uma olhadinha no vídeo anterior ali que tá bem interessante. É só clicar aqui embaixo no canal, ó. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!